Música O governo boliviano e a central operária retomaram as negociações para solucionar as diferenças sobre a lei de pensões. A greve mantida pela COBE por 15 dias foi suspensa nesta segunda-feira por um lapso de 48 horas. Música As Farquep afirmaram nesta segunda-feira que está sendo discutido o tema das reservas campesinas para resolver o conflito agrário. A insurgência apoiou a decisão de Juan Manuel Santos de se candidatar à reeleição. Música A procuradora-geral da Venezuela, Luiz Ortega Dias, interpôs uma solicitação de julgamento antecipado de mérito no Tribunal Supremo de Justiça contra o deputado opositor Juan Carlos Caldeira, por tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O Ministério Público decidirá se será feita uma investigação. Música A República Saraoui reafirma nesta segunda-feira a luta para obter a autodeterminação e acabar com a ocupação ilegal de Marrocos em seu território. Música Música